Olá galerinha, seja todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal Germano Maciel desde já deixa aquele joinha para fortalecer o canal, se é novo por aqui se inscreva no canal galerinha hoje eu vou entrar para você uma receita simples dá para fazer o que encher a barriga seja lá no jantar ou no café da manhã uma tapioca crocante gente facinho facinho e uma delícia viu eu não gostava de tapioca depois eu comecei a fazer tapioca e fazer dessa forma que eu faço eu hoje não troco tapioca por nada nesse mundo então você quer ver como eu faço me acompanhe pronto galerinha tá aqui tô usando minha frigideira ela é anti aderente certo mas você pode utilizar aí a sua mesmo a sua na sua casa aí sem problema algum tá bom eu para deixar a gente ela um sabor espetacular eu peguei o que com fogo ainda desligado eu ralei com esse ralinho aqui gente ó certo você pode ralar aí um ralo que você tiver aí é queijo coalho e deixei desse jeito aqui ó no recipiente tá vendo agora gente nós vamos pegar ele com fogo desligado eu vou utilizar aqui a massa né e tapioca seja lá qualquer marca certo eu não vou fazer propaganda não ainda eu vou fazer assim com a mão mesmo gente ó com a mão mesmo eu vou fazendo isso é só nela toda aqui ó e aqui eu vou fazer no que a tapioca do tamanho que eu quero né tá bom você pode fazer o que é a eu não faço assim não eu faço peneirando pode fazer também viu tem nenhum problema não você pode sair temperando também ou peneirando né que dá super certo também tá bom eu faço como assim ó e minha tapioca gente fica um espetáculo olha aí ó eu só mexo assim um pouquinho e aí eu depois que eu faço isso gente eu começo eu ligo fogo né baixo e aí ela fica federal a gente pega uma espátula Zinha né depois de uns 40 segundos um minuto a gente só vira um pouquinho assim para ver se o queijo que a gente deixou embaixo se tá assadinho tá bom então eu mostro para você vou ligar agora o fogo agora tá bom ó eu não sei se vocês conseguem escutar esse barulho que é o barulho do queijo o queijo quando começa a levar a temperatura ele solta uma aguazinha né aí faz um barulhozinho como se vai chiando né e a tapioca gente como é que você sabe que já tá bom de começar a olhar quando as lateral ela começar a tipo soltar um pouquinho assim a farinha né começar a soltar um pouquinho aqui lateral aí você vê que ela já tá boa tá bom ó e esse é o segredo a som do lado vira do outro só um pouquinho 5 a 10 segundos só para grudar cortar e aí você separa e aí nós vamos para o recheio chover aqui ainda tá grudando ainda para ele tá tá grudenta deixa eu só ver aqui gente tá quase bom gente quase bom tá quase meu povo deixar aqui mais um pouquinho aqui só ver assim ó ó tá aí tá vendo é só mostrar aqui para vocês aqui ó ver se eu consigo ó ó gente como é que fica tá vendo bem assadinho por causa do queijo coalho deixa ele mais douradinho mais um pouco e esse lado aqui tá cru certo esse lado aqui então nós temos que virar né temos que virar só um pouquinho tá bom ó você pode fazer assim ó olha aí como ficou gente tá vendo ó crocante assim gente uma delícia isso aqui é queijo coalho gente você não sabe a delícia que isso aqui é gente tapioca você vai fazer na sua casa uma delícia meu povo aí gente ó é só um pouquinho só para você não comer aquela parte crua tá bom e aí você pega um prato já para separar a sua tapioca e aí a gente vai para o recheio tá bom tá bom tá bom e agora meu povo a gente vai fazer o recheio vou fazer aqui um recheio de vou fazer ovo com queijo que é mais light eu preciso perder o bucho tá bom gente já para o recheio gente tá aí o ovo um ovinho de galinha caipira gente lá do meu pai que eu trouxe ó e eu vou fazer o que ralar um pouquinho de queijo aqui ó ó olha isso aí gente olha que espetáculo fica ó ó eu amo isso aqui gente se você fizer na sua casa você vai adorar queijo e كم o ovo um no colo do colo ó e olha isso aí o rapaz já estou de água na boca gente ó vocês aí não hein printed o olединho de galinha caipira o que não gosta do ouvir? diga aí meus povos Olha o queijo Eita, delícia Olha isso aí O rinho galinha e cacipira, gente, ó Tá vendo? Bom, esse aqui é o recheio Eu vou só virar aqui Mostrar aqui por completo, ó Como é que fica o queijo assadinho Eita, tá com água na boca, né? É, é isso aí Viu, gente? Como é rapidinho pra fazer Uma receita E o melhor de tudo Saudável, tapioca saudável E se você fizer na sua casa, você não vai comer Só uma vez, não, ó Quem gosta do ovinho assim? Quem gosta do ovinho assim, ó Eita Gota serena, gente Ó, eu boto aqui assim, gente E transfiro pra cá, ó Aí, viu? E eu transfiro pra cá Só um minutinho que eu vou Vocês conseguem visualizar aqui, ó Deixa eu mostrar aqui de perto Só um minuto Pronto, galerinha Tá aqui de perto pra você ver E aqui você faz o que agora, gente? Ó, ó Presta atenção, ó É só fazer isso aqui na tapioca Bota o recheio no meio Certo? E faz só isso aqui, ó Ó, prendeu de um lado Olha isso aí, gente Ó Olha isso aí, gente Olha como ficou Tapioca Olha isso aí E porque eu não botei muito queijo Mas você pode exagerar no queijo Na frigideira aí, ó Tá vendo? Bem simplesinho Um espetáculo, meu povo Pronto, pessoal Tá aqui, ó No prato Tá aí, ó Olha aí Já deu uma garfada já Como sou besta Olha aqui, ó Ó, gente O recheio tá aqui O ovo E o queijo dentro E a tapioca Pessoal Se vocês gostaram, gente Dessa receita Simples e fácil Deixa o joinha, meu povo Me ajude aí Lasca o dedo na tela do seu celular aí Cuidado pra não quebrar Deixa ele bem azulzinho Tá bom? Se inscreva no canal Se você não é inscrito Eu me chamo Germano Marcel E fico muito grato Por cada um de vocês Que ficaram aqui Até o final do vídeo Tá bom? Então obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, pessoal Tchau